Foi super importante porque é diferente você conhecer a história ou ouvir o projeto ou participar de uma reunião de planejamento e você ver as pessoas e a história das pessoas nos projetos. É muito diferente você conhecer a Cayena pelos sócios e conhecer a Cayena como um todo. Então a oportunidade foi única. Eu acho que o maior contraste que eu tive é essa cultura horizontal, que aqui todo mundo é igual a todo mundo, todo mundo tem o mesmo tipo de impacto com qualquer outra pessoa. Então desde um sócio a uma pessoa do operacional, ele tem o mesmo tipo de relevância e impacto e isso eu sinto no dia a dia. Eu vejo o trabalho que eu realizo na minha rotina, eu vejo ele acontecer, eu vejo ele ter impacto e acho que o evento de hoje ele só consolida, não só para mim, mas para todo mundo. Com a atuação individual de cada um dentro de um time, nesse universo é importante para fazer isso acontecer. É muito raro, é muito difícil o pessoal organizar ou mobilizar toda a empresa para primeiramente passar as informações do status de todos os projetos, como eles estão, né? E também, além disso, pedir a opinião, né? Pedir para que todos os talentos, todas aquelas pessoas que contribuem para a empresa, né? Falar, olha, nós precisamos de vocês, nós precisamos que vocês ajudem a construir 2019, esse próximo ano que está vindo de um jeito bem legal. Porque, na verdade, a Cayena somos nós, né? Então, tipo, nós temos que também fazer a nossa parte. Então, a mensagem que fica nisso é bem gratificante, saber que a gente pode contar com eles, que a gente também pode participar disso, eles nos ouvem, assim, é bem interessante. Então, isso que ficou bacana. Existem no mercado empresas de branding, existem empresas de tecnologia, existem empresas de design e existem empresas que funcionam como grandes consultorias para desafios dos negócios. A Cayena consegue fazer tudo isso junto a partir do pilar tecnologia, porque ela faz o empreendedor, o empresário, o cliente, a entender a lógica do próprio mercado. Apesar de ser uma empresa que tem ideais bastante inovadores e que tem, falou-se muito do que é intangível, né? Do conhecimento intangível, é que esse intangível, ele traz resultados bastante concretos, bastante práticos, soluções que realmente atendem grandes necessidades na sociedade. E isso é uma coisa que eu achei muito legal, porque, inclusive, até de vários feedbacks que foram dados, que muitas vezes até foi além da expectativa, né? Foi além do que foi imaginado que poderia ser feito. 2019 será um ano de muitas mudanças, tanto pessoalmente como profissionalmente, de muitas expectativas. Tô muito confiante que, assim, vai ser um ano de muito sucesso, a Cayena vai expandir os seus negócios, vai ser sensacional, tô muito otimista. Tchau, tchau.